Bom dia, meninos e meninas do bordado. Bom, a pedido da Augusta Bordados, eu vou fazer um vídeo novamente, tem um vídeo mais ou menos. Eu vou fazer agora um vídeo bem específico de como bordar essa renda aqui, por fora da peça, direto no bordado, direto no tecido, tá? Eu vou fazer uma renda mais estreita, que é um crochê mais estreito, né? Mas, vou fazer o passo a passo, então, pra mostrar pra vocês. Essa aqui, só pra mostrar que esse crochê aqui foi todo feito na bordadeira, tá? Todo feito na bordadeira. Então, vamos lá. Vou tirar essa peça aqui. Primeiramente, eu coloquei uma camada de entratela hidrossolúvel no meu bastidor 14x14, porque aqui o crochê renda que eu vou usar, ele é mais estreito e ele tem 13x13, então, eu posso bordar no bastidor 14x14. E eu coloquei esses alfinetes aqui pra segurar a minha entratela hidrossolúvel, porque eu tava usando duas camadas pra que ela ficasse firme, só que aí tava indo muito a entratela e tava ficando muito caro. Então, eu tô usando esse sistema aqui, eu coloco a entratela e seguro ela com o alfinete pra ela não voltar. Então, foi isso que eu fiz, coloquei uma camada, segurei bem ela no bastidor, né? E vou colocar agora o meu bastidor na máquina pra fazer a linha de marcação. Mas, antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre vai ter coisas novas pra gente aprender lá no canal. E se você quiser receber notificação, você ativa o sininho que tem do lado de inscrever-se. E aí, você vai receber notificação todas as vezes que eu postar vídeo novo, tá bom? Então, agora, coloca o celular aqui, que eu vou fazer a linha de marcação de onde vai ficar a minha renda. A minha... Quando eu falo renda, entende-se por crochê, porque normalmente a gente fala renda mesmo, né? Então, eu vou fazer aqui a minha linha de marcação. E, bom, eu vou usar esse tule fininho pra fazer aqui a sustentação embaixo da renda, né? Então, só que eu tenho tudo restinhos assim que sobrou daquele trabalho que eu fiz anteriormente. Então, agora, eu vou tirar o meu bastidor da máquina, tá? Eu ia até fazer numa outra cor, mas fiz no pink pra ficar bem visível. E vou colocar aqui, ó, o meu... Aqui o meu tule, tá? Vou prender o meu tule aqui. Como eu tenho um monte de tule pedacinho sobrando, que eu vou usar aqui pra aproveitar o tule, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar assim e vou segurar o tule aqui... Vou segurar com uma fita o meu tule, tá? Nos cantos, eu vou segurar ele aqui nos cantos pra poder... Só pra eu poder colocar ali e começar a bordar, beleza? Aí, eu vou colocar aqui, ó, as fitinhas aqui pro tule ficar no lugar, tá? Agora que o tule tá aqui no lugar, ele não vai mexer, ó... Vou colocar aqui também pra ele não sair do lugar, tá? Vai ficar ali o tule. Eu vou colocar novamente o meu bastidor na máquina. Segue aqui pra mim aqui o bastidor aqui na máquina. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse tecido, eu não fiz nada nele ainda, é um tecido branco, tá? Como aqui tá a minha linha de marcação, eu vou fazer uma linha de fixação que fique somente aqui, ó. Eu fiz uma limpeza com a máquina overlock. Tá dando pra ver bem ali, ó? Limpeza com a máquina overlock. Tá dando pra ver bem? Ó. Mas, caso você não tenha overlock pra fazer isso, você pode fazer uma bainhazinha assim, ó. Dobradinha, tá? Assim. E depois você faz o crochê, tá? Você faz a bainha dobradinha assim e depois você faz o crochê aqui. Tá bom? Não tem problema. E essa peça aqui, como eu vou bordar o canto, então, eu vou, dá pra dar um zoom aqui pra poder ver o que eu vou fazer, ó. Eu vou encaixar ela corretamente aonde está a minha linha de marcação embaixo, tá? É, é um pouquinho... Se você quiser, você pode colocar alfinetes pelo lado de dentro, tá? Bem tranquilo. Você não precisa... Eu só coloco assim porque eu seguro aqui a peça, ligo a máquina e a máquina, ela vai costurar aqui, ó. Então, eu tô com a mão na frente, deixa eu tirar aqui a mão da frente. Ela vai costurar por dentro, só, da minha limpeza com overlock. Deixa eu arrumar aqui no final, certinho. Aqui, tá certinho, ó. Então, eu vou costurar aqui, ó. A minha overlock vai costurar por dentro. A minha overlock, a minha bordadeira vai costurar por dentro. Quando virou, dou mais uma olhada aqui pra que ela fique por dentro da linha da overlock, ó. Tá? Ó, aqui está... Ó, então aqui, novamente, a minha máquina para porque eu vou trocar de linha, né? Seria... É lógico, eu boto na minha matriz linhas diferente pra poder a máquina parar. Então, ficou assim, ó. Deixa eu tirar aqui o bastidor e mostrar. Ele ficou assim, então, ó. A linha de... Aqui que tá de sustentação do meu tecido. Aqui tá o meu tule, né? Fininho que vai... E aqui, agora, eu vou colocar pra bordar a minha renda. Então, é isso que eu faço. Uma linha de marcação na... Aqui na entretela hidrossolúvel. E depois, eu faço uma linha de fixação no meu tecido. Agora, eu vou colocar na máquina e deixar a minha renda, o meu crochê, bordar. Quando eu falo renda, tanto faz. O guipir ou o crochê, ele tem o mesmo jeito de bordar, tá? Eu vou fazer isso nos quatro cantos da máquina, tá? Nos quatro cantos da máquina. Nos quatro cantos do tecido. Por que que eu faço isso nos quatro cantos do tecido? Porque depois que eu fizer nos quatro cantos do tecido, eu consigo, eu consigo medir o que sobrou no meio, tanto aqui na parte maior, como na parte menor, e ajustar as minhas matrizes. Porque muitas vezes, aqui, a matriz, ela tem o total 13 por 13, mas dentro ela é menor, ela não tem 13 centímetros. E aí, de repente, eu não tenho como essas matrizes de crochê ficar tirando, cortando e modificando muita coisa. Eu tenho que só ajustar na largura. Então, por isso, eu faço os quatro cantos primeiro, pra depois ajustar as matrizes do meio, beleza? Então, eu vou bordar os cantos e depois eu volto. Ó, aqui tá bordando a minha, meu crochêzinho, a minha rendinha, né? E agora, é, só deixa eu bordar. Ela é rapidinha pra bordar essa, essa rendinha aqui e fica muito bonitinha. Até eu ia bordar numa cor mais clara, mas fiz no pink pra poder enxergar bem. E eu tô usando o pink em cima e tô usando a mesma cor embaixo, tá? Pra linha, a linha escura, quando a gente borda, ela é melhor você usar a mesma cor embaixo, senão a renda não fica bonita, tá? Então, use as duas cores iguais. Se você não tiver a linha de costura igual a linha de bordado, usa a linha de bordado em cima e embaixo, tá bom? Vamos de bordar aqui, então, o primeiro cantinho, ó. É, agora, terminamos de bordar o primeiro canto. Agora, eu vou tirar tudo do bastidor, vou colocar novamente a entretela hidrossolúvel e fazer a linha de marcação pra bordar os cantos. Eu vou bordar os quatro cantos primeiro, tá bom? Fazendo exatamente o mesmo processo que eu fiz pra bordar esse canto aqui. Então, vou bordar os quatro cantos, depois de eu bordar os quatro cantos no mesmo processo que eu fiz esse, eu volto pra gente bordar a parte do meio. Então, recapitulando novamente, olha, eu já fiz três cantos aqui, ó, do meu bordado. Esse, agora, é o último canto que eu vou bordar. Então, coloquei uma entretela, uma camada de entretela hidrossolúvel, segurei ela bem com os alfinetes pra ela não soltar. Eu vou fazer uma linha de marcação nessa entretela. Olha aqui, ó, vamos lá. Uma linha de marcação. Então, eu virei agora a renda aqui, só coloquei virada pra cá pra ser mais fácil pra eu bordar, tá? É a mesma coisa. Depois que a minha máquina fizer aqui a linha de marcação, né? Ela vai lá pro final, novamente, da linha, né? Vou colocar aqui agora, posicionar, ó, o tule, que é opcional se você quiser ou não usar o tule pra fazer a rendinha. É opcional. Você não precisa, se você não quiser, tá? Não tem problema, você pode fazer só a rendinha e pronto, tá? Se você confia que, né, que não vai ter problema depois. Bom, a matriz não é minha, a única coisa que eu fiz foi reforçar, colocar a linha de marcação pra fazer ali, a linha de fixação pra fazer aqui. E um reforço aqui por dentro, porque eu achei que ela era muito frágilzinha, tá? Então, aqui, ó, fiz a linha de marcação, coloquei o tule e agora eu vou colocar a minha peça exatamente. Se você não tiver firmeza de fazer direto assim, você pode alfinetar toda a peça aqui no bastidor, tá? Como eu já tô acostumada a fazer esse tipo de trabalho, eu só vou segurar a peça. Então, tô segurando a peça aqui, vou colocar a minha máquina pra costurar. Ela vai fazer uma costura por dentro da costura da overlock, ó. Ela, quando virar aqui, eu paro ela, ó, parei a máquina e vou dar uma olhada se tá tudo certinho até aqui embaixo, tá? Tá tudo certinho até aqui no final, vou deixar a minha máquina costurar até o final, aqui, ó, tá? Então, aquela linha de marcação que eu fiz na entretela, fui eu que fiz, porque na rendinha original não tem, tá? Essa linha de fixação que tem aqui, ó, que eu fiz pra costurar o tecido, também não tem. E agora, eu vou fazer aqui, ó, ela vai fazer um zigue-zague, né? Pode deixar gravando aqui. Lógico, como ela vai fazer zigue-zague, ela vai vir costurando, vai voltar costurando uma linha reta e depois ela vai fazer o zigue-zague. Esse reforço também não tem na matriz original. Eu fiz porque eu achei que o acabamento dela aqui, aonde ela fica, onde ela borda no tecido, era muito frágil. Seria fácil de arrebentar, tá? Essa renda você pode bordar ela sozinha ou daí borda direto aqui no tecido, no caso, né? Que é o que eu tô fazendo aqui agora, tá vendo? Esse zigue-zague aqui, ó, de reforço, pra que a renda fique bem firme no tecido, também fui eu que fiz na matriz. Então, essa matriz tem aí pelos grupos, se você quiser, pode baixar e fazer. Fazer a mesma técnica que eu tô usando aqui, fazer linha de marcação, linha de fixação, fazer zigue-zague pra reforço. Você pode fazer normalmente e bordar. Agora, se você quiser as minhas, o meu trabalho, não a renda essa, eu não tô cobrando, mas o meu trabalho de fazer linha de marcação, linha de fixação, linha de reforço, essas coisas, aí eu vou cobrar. O meu trabalho, porque eu vivo disso, né? Mas, então, é isso aqui, beleza? É isso que a gente vai fazer e agora deixar bordar a renda até o final. Tá, agora eu terminei, ó, o quarto cantinho. Então, aqui já estão bordados os quatro cantos da minha peça, tá bom? Então, agora eu vou tirar aqui do bastidor, cortar tudo e já volto. Bom, então, aqui nós estamos com os quatro cantos agora bordados. Então, eu vou pegar agora uma reguinha, né? E vou medir aqui, ó, a distância entre os dois cantos, né? Então, a minha matriz aqui nos dois cantos, entre os dois, ela tem que ter cento e setenta e cinco, porque ela tem que encontrar um pouquinho, né? Cento e setenta e cinco. Então, é, nos dois, então nós vamos nos preocupar primeiro com as duas pontas aqui. A nossa matriz tem que ter cento e setenta e cinco, tá? É o tamanho da nossa matriz. Eu já preparei essa matriz aqui, agora eu vou pegar no computador e vou colocar aqui, tá? Porque essa matriz original, ela tem onze centímetros de largura, a que eu baixei da internet. Aí eu tive que cortar ela, colocar mais dois e ajeitar ela. Então, ela tá aqui, prontinha. Eu vou colocar, é, já fiz a linha aqui de reforço, a linha de marcação, a linha de, a linha de fixação e também o zigue-zague de reforço. Eu vou pegar no computador agora pra colocar na máquina pra bordar, beleza? Bom, então agora aqui eu coloquei a entretela no bastidor 14x20. Eu até emendei um pedacinho aqui, porque a renda vai ficar aqui, não vai, não vai modificar nada lá. Então, é, eu vou fazer a linha de marcação. Então, a primeira, eu vou fazer as duas pontas, né? Essas, essas duas pontas aqui. Essa, essa do lado de cá e essa do lado de cá. Então, eu vou usar o mesmo bastidor. Eu vou bordar a renda aqui, depois eu vou espelhar aqui. Mas, a primeira coisa, então, que eu vou fazer, é fazer a minha linha de marcação aqui. Fazendo a minha linha de marcação aqui, eu vou pegar uma, um pedaço de, né? Desse, desse tule fininho, que eu tenho vários pedacinhos aqui que sobrou de uma outra peça que eu estava fazendo. Então, eu vou, vou colocar aqui o meu tule fininho, tá? É, você pode também segurar ele com um pedaço de fita, não tem problema nenhum. Só pra ele não sair do lugar, enquanto você, é, coloca ele aqui pra, pra máquina fazer a parte do meio. Então, aqui está a minha linha de marcação. Eu vou fazer o que agora? Colocar a minha peça pra bordar logo abaixo da costura da overlock. Então, vou colocar ela bem ali no início. A minha, veja que a minha agulha, ela fica no início da linha. Então, você vai, você pode até baixar um pouco aqui, ó. Pra ver onde é que é o início da linha, tá vendo? Ali, você baixou e ela vai vir até aqui. Aí, você vai arrumar ela certinho pra ela vir até aqui, tá? Ó, beleza. Só que, lógico que pra eu botar a máquina pra funcionar, eu tenho que erguer. Então, coloquei ali, vou começar aqui, ó. Se você tiver alguma dificuldade, para no meio. Dá uma olhada se ela está encaixando direitinho aqui no final. Então, assim, não tenha medo de parar, de arrumar a peça, de deixar tudo certinho. Porque é a tua renda, tá? Que vai estar aqui sendo bordada, beleza? Então, aqui nós fizemos a marcação e agora nós vamos bordar. Bom, então, eu bordei a renda do lado de cá. Agora, eu vou trazer meu tecido todo ele pro lado de cá, né? Da peça. Ó, vou trazer ele pro lado de cá. Vou espelhar a minha matriz agora aqui, pra que ela fique girada pro outro lado. E que eu possa também só colocar o tecido aqui. Então, eu vou fazer a minha linha de marcação aqui. Ó, vou colocar aqui agora pra fazer a minha linha de marcação. Ó, vamos lá. Fazer a minha linha de marcação. Vou colocar, pegar aqui um pedaço do meu tule que tem sobrando aqui no canto. Deixa eu achar aqui um pedaço de tule aqui sobrando. Vamos lá. Aqui, ó. Tá sobrando aqui o meu tule. Tô colocando aqui. E agora, eu venho com a minha peça aqui, né? Como eu tô sabendo, a minha agulha, ela começa certinho no lugar dela, né? Aqui, ó. Então, eu faço alguns pontos aqui, ó. Fiz, parei. Agora, dou uma arrumada lá, ó. Pra que ela fique certinha. Pra que o meu tecido fique certinho aqui na linha de... Até onde vai a minha linha de marcação aqui, ó. Beleza? Então, vou ficar segurando lá e a minha máquina vai costurar. Se por acaso você tiver alguma dúvida na metade aqui do coisa, você pode parar. Não tem problema nenhum. Mas aqui deu certinho, ó. Então, agora é só bordar a minha renda. Esse aqui, tá bom? Depois que bordar essa aqui, nós vamos medir a lateral pra poder calcular o tamanho da renda que nós vamos fazer. Beleza? Bom, então, terminei de bordar já, ó. As duas partes vou tirar aqui. Eu usei uma vez só o bastidor, ó. Bordei aqui e bordei aqui do outro lado, ó. Tá vendo? As duas pontas, então, já estão bordadas. Agora, eu vou tirar isso aqui do meu bastidor. E nós vamos medir a parte do meio pra poder calcular o tamanho da matriz. Beleza? Bom, então, como nós terminamos de fazer essas partes aqui, que a gente calculou a matriz, né? Teve que arrumar ela, dar uma ajeitadinha pra poder bordar. Então, aqui a gente fez com 17 centímetros, ponto 4, porque ela sempre tem que passar um pouquinho, né? Agora, nós temos que ver na lateral como que a nossa matriz vai ficar, tá? Então, eu vou pegar a minha trena, vou colocar ela exatamente ali e aqui. Ela vai dar 42 centímetros. A minha matriz original, ela tem 11 centímetros. Então, se eu colocar aqui 11 centímetros, 11, mais uma vez dá 22, mais uma vez dá 33. Bom, daria 44 pra fazer em 4 vezes a matriz. Mas eu não vou fazer em 4 vezes. Então, eu dividi isso aqui por 3, 42. Dividido por 3, vai dar 3 vezes de 14 centímetros a minha matriz. Até eu poderia fazer apenas em 2 vezes de 21 centímetros. Mas aí, o que que acontece? Eu teria que usar, como as minhas máquinas, essa minha máquina aqui, ela tem o bastidor 20 por 20. Depois, eu teria que usar o 20 por 28. Eu acho que estraga muito material, vai muito material fora. Então, e fica mais fácil também bordar ela em pedaços menores. Então, eu vou fazer 3 vezes de 14 centímetros. Eu já arrumei a minha matriz, já organizei ela, deixei ela com 14 centímetros. E eu vou fazer como eu fiz a parte, essa parte daqui. Então, eu vou bordando de duas em duas. Eu bordo aqui, espelho a minha matriz e bordo do lado de lá, na mesma vez. Então, eu vou colocar 3 vezes o bastidor na máquina. Bordo do lado de cá, espelho e bordo do lado de lá. Bordo do lado de cá, espelho e bordo do lado de lá. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Mas eu vou colocar agora no meu bastidor 14 por 14 a entretela hidrossolúvel. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, então aqui eu já coloquei a minha entretela no bastidor 14 por 14. Então, como eu falei pra vocês, eu vou fazer assim porque eu gasto bem menos material, né? Então, eu vou fazer a minha linha de marcação aqui no meu bastidor. E eu acho melhor também bordar a renda em pedaços menores porque ela não repuxa muito, essas coisas assim. Porque toda renda, quando ela é muito grande, ela acaba repuxando um pouco o tecido quando vai bordar, essas coisas assim, tá? Então, fiz a minha linha de marcação, vou colocar aqui o meu tulezinho, que é opcional, né? É opcional, você pode colocar ou não. E vou colocar a minha peça aqui, então, pra bordar. Eu vou arrumar certinho do lado de cá, onde é, e aqui. Ou, é mais fácil, né? Vou fazer no mais fácil aqui. Deixa só eu ver qual é o lado certo aqui, porque como eu tô usando os dois lados com a mesma cor. Vou pegar do lado de cá, que a máquina começa a bordar aqui, ó. E a máquina começa a bordar exatamente em cima aqui, ó. Exatamente em cima do bordado. Vou arrumar aqui, ó. E aí, já posso, então, apertar ali e bordar. E fazer a linha de fixação aqui, ó. Fiz a linha de fixação. Pronto, a minha linha de fixação tá feita. Aqui tá no início do bordado. Vou tirar esses fiozinhos aqui. E, ó, bem no início, vou colocar para bordar. Minha máquina para bordar. Então, assim, poderia fazer em duas vezes só, mas como eu falei para vocês, eu acho que estragaria muito o material. Então, eu vou fazer três vezes no bastidor dessa forma. Bordar do lado de cá, espelhar, bordo do lado de lá. E assim, eu faço três vezes e termino o meu bordado. Bom, ó, bordei a primeira parte aqui. Agora, então, eu espelhei a minha matriz horizontalmente, né? Sei lá, se é horizontal ou vertical, eu sempre me confundo. Mas, enfim, espelhei a matriz e vou fazer aqui a linha de marcação novamente para bordar o outro lado. Eu vou fazer três vezes dessa mesma forma e eu termino de bordar a minha peça. Bom, fazendo a linha de marcação ali, eu vou precisar aqui de um pedacinho desse tule, né? Que eu tô usando. Isso aqui são tudo pedaços de tule que eu usei para fazer aquela renda mais larga. E sobrou todos esses pedaços de tule. Então, por isso que é bom a gente guardar esses pedaços que sobram de tule pequeno. Que se você for fazer uma renda, você consegue fazer ela bem tranquilo, tá? Bem tranquilinho. Então, aqui, ó. Vou colocar o tule agora aqui na minha peça. E aqui vou arrumar o início. Deixa eu só colocar no início aqui. Sabendo que a minha agulha vai ficar aqui, ó, no início. Então, vou arrumar ela ali e arrumar aqui no final também. Pronto. Eu vou ter que erguer a minha agulha porque senão a minha máquina não costura. E vou colocar ela para costurar aqui e fazer a minha linha de fixação. Minha linha de fixação aqui. Que a máquina já fez. E agora é só bordar a rendinha aqui. Porque eu já encaixei certinho ali. E vou colocar para bordar a minha renda. Beleza? Vamos lá. Eu tenho que erguer o pé do calcador porque eu mudo as cores da linha para a máquina parar. E agora é só bordar. Bom, então, ó, eu bordei um lado de cá e o lado de cá e deixei o meio para bordar no final, né? Para encontrar as matrizes aqui. Mesma coisa eu fiz do lado de cá, ó. Bordei de um lado, bordei do outro. Agora só falta o meinho aqui para a gente bordar. Então, eu vou fazer a minha linha de marcação aqui, desse lado. Porque eu faço as duas... Eu faço todas as vezes aqui, né? Faço uma vez aqui, outra vez aqui, espelho e faço do outro lado, né? Então, a mesma coisa vamos fazer aqui agora. Vamos fazer de um lado, espelhar e fazer de outro lado. Eu só vou ver aqui o tamanhinho que eu vou cortar aqui o meu tule. E isso aqui, ó, todo esse tule que eu estou usando para fazer essas rendinhas aqui, foi daquela renda marrom que eu bordei antes e que sobrou tudo, sobrou vários pedaços. Então, eu peguei e guardei tudo ali. Então, agora eu estou usando para fazer esse bordado aqui, dessa rendinha aqui, tá? Ó, agora então é o encaixe, né? Vamos colocar aqui a nossa matriz. Vamos bordar um pouquinho. Bordamos um pouquinho, agora eu vou parar e arrumar ela aqui, né? Vou arrumar minha peça aqui, ver se... Aonde que está bem a costura. Aqui, tranquilo. Pronto, ó, encaixou direitinho, porque não tem como não encaixar, né? A nossa matriz, ela... Eu fiz todas elas certinhas, ó. Encaixou ali, encaixou aqui, agora é só colocar para bordar a nossa matriz e deixar ela terminar, né? Ela vai fazer essa linha aqui, que é... Que ela vai fazer o reforço aqui, para que não tenha perigo de escapar a rendinha e daí deixar bordar. Esse aqui que a máquina faz sozinha daí, né? Ó, ela vem até o canto, encaixou direitinho, ó. Se quiser dar um zoom aqui, mostrar como encaixou direitinho a renda. Não tem problema nenhum. E deixar a máquina bordar agora. E daí, ela vai terminar. Aí, depois que eu fizer esse lado, eu vou espelhar e fazer do outro lado de lá e aí a gente termina o bordado, beleza? Então, terminei aqui de bordar o meio, ali e aqui, que foi dessa forma que eu fui bordando, né? Bordei aqui, espelhei e bordei aqui. Bom, terminamos de bordar agora a nossa peça. É assim que eu bordo a renda direto no tecido. E agora, eu vou tirar tudo aqui e daí eu vou lavar para tirar a hidrossolúvel da rendinha, tá bom? Bom, então, assim ficou a nossa rendinha bordada, né? Eu ainda não lavei, mas é só tirar a entretela. Ela já vai ficar bem lindinha, ó. Mesmo dobrando ela aqui, ó. Olha que lindinha que ela ficou. Eu usei a mesma cor embaixo, a linha embaixo e a mesma cor em cima. Opa, tá desfocando. Então, assim ficou. É fácil, né? É só você seguir o passo a passo e fazer que vai dar certo. E agora aqui, você faz um outro bordado, alguma outra coisa que vai ficar lindo, tá bom? Espero que você tenha aprendido. Assista quantas vezes for necessário, mas faça. Não é difícil, não tenha medo. Faça que eu tenho certeza que vai dar certo. Beijo pra todos.